Gratidão imensa por você ter chego a esse canal. Gratidão imensa por você acompanhar o meu trabalho. Aproveite e se inscreva no canal e me ajude a espalhar essa mensagem. Essa é a meditação da criança interior. Eu vou pedir agora que você se sente confortavelmente. Procure lembrar da sua infância. Procure lembrar de mais ou menos até 10 anos de idade. Lembre da sua brincadeira preferida. Agora, feche os olhos. Se conecte com essa imagem. Se conecte com essa criança que existiu e existe ainda dentro de você. Se você sentir dificuldade em se conectar com essa parte sua, com a sua criança interior, escolha uma foto. Encontre uma foto dessa faixa de idade até 10 anos. Mantenha essa foto perto de você. Olhe bem fixamente para essa imagem se você tiver a foto em mãos. Se não, apenas mentalize e procure lembrar. Procure se conectar. Solte o corpo. Feche os olhos. Se conecte. Busque agora ficar em conexão profunda com essa parte sua, com a sua criança interior. Nesses minutos, procure não ser interrompido. Busque um lugar de conforto. Busque um lugar de paz. E agora, com os olhos fechados, repita mentalmente para a sua criança interior. Minha criança interior, eu amo você. Eu sinto muito por até hoje eu não saber que eu podia acolher você. Eu sinto muito. Sinto muito. Me perdoe por eu não ter olhado para você do jeito que você merece. Do jeito que você precisava. Muitas vezes, você sentiu medo, insegurança, solidão, desafeto e ficou à espera de alguém que enxergasse a sua dor. Toda essa dor ficou congelada na sua memória, na minha memória. E eu trago até hoje comigo esse sentimento que você armazenou em mim, minha criança interior. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Sinto muito. Se para mim não é fácil lidar com esses sentimentos, eu fico imaginando como era para uma criança que não entendia o que se passava ao seu redor. Eu vejo você. 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 Hoje eu posso proteger você, minha criança. Eu abro esse caminho de amorosidade, união e conexão que irá habitar em mim a partir de agora. Eu me abro a possibilidade de amar, acolher, amparar e cuidar de você para sempre. A partir de agora, você vai me preencher de todo entusiasmo e força que habita em seu ser. Esse será o meu estímulo, a minha fonte de energia, fé, confiança, luz, harmonia, paz e equilíbrio na minha vida. Eu te amo por você ser parte de mim, minha criança interior. Eu te amo, te amo, te amo e sinto agora a comunhão perfeita entre nós. Você não precisa mais sentir esse medo. Solte essa dor. Solte. Solte. Somos um com Deus. Somos parte de um universo de abundância cheio de bênçãos e virtudes. Eu sinto muito por toda a memória acumulada que você experimenta e ainda sente como dor. Você está em segurança agora. Solte essa dor. Solte. Agradeço por você ter me feito chegar até aqui. Amo vocês minhas memórias e sou grata pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Estão! Sinto muito! Me perdoe! Te amo e sou grata! Sinto muito! Me perdoe! Te amo e sou grata! lsa Muito muito! Me perdoe! Te amo e sou grata! Está feito!